Se você utiliza o Caixa Tem, provavelmente você está aguardando o FGTS Extraordinário. Aqui no meu caso, como eu nasci em janeiro, eu acabei recebendo. Eu posso vir aqui em Extrato e já aparece para mim que eu recebi esse valor, crédito FGTS. Então, por que não transferir para uma outra conta? Você tem diversas maneiras de transferir aqui no Caixa Tem. Ou pagando alguma conta, ou mesmo transferindo via Pix. E eu quero transferir esse dinheiro via Pix. Então, por que não utilizar aqui o Pix, enviar e sacar? Então, eu posso clicar nessa opção. Vai aparecer algumas opções aqui de chave, QR Code, Pix, Copia e Cola ou mesmo dados bancários. Então, eu posso transferir esse dinheiro dessa maneira. E eu quero escolher a opção chave Pix. Ele me pergunta, me dá as opções do CPF, celular, e-mail ou mesmo uma chave aleatória. Então, eu vou escolher o número do celular. Nessa tela, basta eu digitar o número de quem eu preciso mandar esse Pix. Então, insira a chave Pix que você escolheu. Aqui nessa tela, pede uma descrição. Então, eu posso colocar o que eu quiser. Eu vou colocar como se fosse saque. Ele me pergunta qual é o valor da transferência. Então, eu posso transferir mediante o valor que eu tenho. No entanto, aqui no Caixa Tem, eles limitam aqueles valores de R$600,00 para fazer transferência, fazer algumas coisas. Então, eu vou colocar R$600,00. Quando você deseja fazer o pagamento, ao escolher a data futura, o pagamento será agendado. Então, eu tenho uma opção de hoje e outro dia. E eu quero transferir para hoje mesmo. Na tela de pagamento, vai mostrar o resumo e ele pede para você verificar os valores. Dados do pagamento. Valor R$600,00. Data de pagamento 25 de 4 de 2022. Destrição, saque. Quem vai receber? Anderson da Silva Carrijo. CPF. Mostra aqui parte do CPF ou do CNPJ da pessoa. E abaixo tem a opção efetuar pagamento. Nessa tela, ele me pede para digitar a senha do Caixa Tem. Então, basta digitar a senha e continuar. Então, já aparece pagamento realizado. Seu pagamento Pix foi realizado com sucesso e o dinheiro será recebido em poucos instantes. Então, olha aí, bacana. E aqui mostra fazer outro pagamento. E também tem a opção de fazer outro pagamento. Aqui no meu caso, eu quero só sair. Então, eu vou clicar no X na parte superior. E ao olhar aqui o meu extrato, já mostra que envio Pix. R$600,00 a menos. Então, tem aqui o crédito FGTS e já tem R$600,00 a menos aqui na minha conta. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, muito obrigado. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. E vejo vocês no próximo vídeo.